de tratamento para o paciente, certo? Então, as anemias, como nós colocamos na introdução, nós temos vários tipos diferentes de anemias, as anemias elas diferenciam principalmente pelo que acarreta esse quadro, esse quadro pode ser acarretado por carências nutricionais, como nós já estabelecemos, então deficiência de ferro, que é um mineral importante para a formação dos grupamentos M, então pode ser um fator, outro fator pode ser deficiência em absorção de vitamina B12, que é essencial também para o processo de maturação da hemácia e também deficiência de absorção de vitamina B9 do ácido fólico ou mesmo carência de oferta dessa vitamina, então normalmente as carências nutricionais elas estão mais alencadas sobre esses três fatores. Depois nós temos também algumas outras situações que podem levar a quadro de anemia, perca sanguínea de forma crônica, alguns pacientes que têm desequilíbrio hormonal e aí normalmente não tem um ciclo regular e aí acaba tendo pequeno sangramento durante todo o ciclo e isso gera uma depressão muito grande de tecido sanguíneo e consequentemente pode gerar uma anemia crônica uma perca sanguínea abrupta, aguda, em função de um trauma, em função de um acidente, também pode acontecer por hemodiluição, é um outro fator, aplasia, por algum motivo que leve a medula a não produzir células vermelhas e essa não produção pode estar associada a diversos fatores, intoxicação por alguns medicamentos, intoxicação por alguns metais, intoxicação por algumas substâncias aí do meio ambiente, alguns vírus podem chegar a levar a uma aplasia, então nós temos diversos fatores que podem estar levando a uma aplasia de medula. Depois nós temos algumas leucemias, que podem estar relacionadas também e nós temos as anemias hemolíticas, as anemias hemolíticas, onde nós temos principalmente deficiência de G6PD, nós temos a anemia falsoforme, que ela entra também dentro de anemia hemolítica, nós temos as talassemias, então na verdade a anemia nós temos uma diversidade gigante, mas que nós intervimos em relação à suplementação é basicamente a anemia megaloblástica e a anemia microcítica, basicamente onde a gente tem uma intervenção em relação à suplementação. Está aqui basicamente o que eu acabei de colocar para vocês, dentro da microcítica normalmente a gente tem principalmente deficiência de ferro, na sua grande proporção a gente vai ver uma deficiência, essa deficiência de ferro ela pode estar caracterizada em estágios, você pode ter uma depressão do ferro cérico, consequentemente isso pode gerar uma depressão da transferrina, que pode acarretar uma depressão da ferritina e que no final pode levar a uma má formação desses grupamentos M, no caso a ausência desses grupamentos em função da ausência do ferro. E se você não forma o grupamento M, você não forma a hemoglobina, se você não forma a hemoglobina, você vai ter uma hemácia hipocrômica, você vai ter uma hemácia com ausência de cor no seu interior, então você vai ter uma hipocromia, então normalmente a microcitose ela vem junto com essa hipocromia na deficiência do ferro, então isso é uma característica importante. Nós também nas anemias microcíticas nós temos as talassemias, a esferocitose congênita, onde a gente vai ter presença de muitos esferócitos, as normocíticas, muitas vezes até normocíticas normocrômicas que a gente chama, lembrando que microqueno, cítico-célula, normo de normalidade, cítico-célula também, macro-grande, então micro, pequeno, macro-grande, aqui normal, ok? Nas normocíticas a gente ocorre através de hemodiluição, doença crônica, anemia na doença crônica, já tinha colocado para vocês também, a gente pode ver em relação a pacientes oncológicos, na doença crônica renal, paciente renal a gente encontra essa anemia normocítica normocrômica, por quê? Porque normalmente vai ter uma supressão de produção de células, mas as células que estão sendo produzidas, elas são saudáveis, você só vai ter uma quantidade menor, então você vai ter uma hemácia do tamanho normal, com coloração normal, mas em menor quantidade, certo? Perca aguda de sangue, como eu já coloquei, em algumas situações, gemólise, endocrinopatias e aplasia. E a macrocítica principalmente vai estar relacionada a B12 e alfolato, que são dois fatores importantes para o processo de maturação e formação de DNA e RNA. No alcoolismo, o alcoolismo gera uma deficiência de absorver B12, hepatopatias e mielodisplasia, então são algumas situações básicas em relação à classificação morfológica das anemias. Como conceito, a gente pode caracterizar a anemia por uma redução na concentração de hemoglobina no sangue, lembrando, eu tenho a minha hemácia, ela passa por um processo de maturação até chegar no seu estado, que realmente tem uma função fisiológica importante, que é essa célula que a gente está vendo aqui do lado, ela é bicôncava, né? Ela é nesse formato morfológico bicôncava, onde ela tem a capacidade de transportar oxigênio, né? Consegue transportar quatro moléculas de oxigênio e ela realmente, a partir daí, ela desempenhar o seu papel fisiológico, né? Mas para ela chegar até aí, ela passa por estágio, eletoblasto basofílico, eletoblasto policromático, eletoblasto ortocromático, reticulostos, para depois, a partir do momento que ela excluir toda a parte de mitocôndria, a parte de núcleo e ela perder tudo, e aí ela está realmente a hemácia. A hemácia é uma célula anucleada, né? É uma hemácia, é uma célula anucleada, ela não possui núcleo, ela é uma célula anucleada. Então, a anemia é caracterizada pela redução da concentração de hemoglobina, que é a proteína que está presente dentro dessa hemácia, né? A anemia pode causar fadiga, mas especialmente se for crônica, com frequência é surpreendente e assintomática, né? Então, sinais clínicos de anemia, eles dependem muito do paciente, né? Eu acho que deve ter uns dois microfones abertos, talvez depois vai prejudicar vocês até, se vocês estiverem gravando, rever a aula, porque está chiando bastante, pelo menos para mim está chiando muito aqui. Acho que são alguns microfones abertos. Então, dependendo do quadro, pode gerar fadiga, sonolência, astenia, cansaço, né? Então, em função do quê? Da deficiência nesse transporte de oxigênio. Nós sabemos que nós precisamos de oxigênio para poder gerar energia, né? Então, nós precisamos, principalmente quando nós fazemos fosforilação oxidativa, a gente depende muito do oxigênio, então o oxigênio é super importante, né? Para a gente gerar ATP, gerar energia, né? E as nossas células conseguirem ficar no estado metabólico, principalmente quando está fazendo catabolismo acelerado. Na ausência de oxigênio, obviamente, a gente vai ter todos esses problemas. Sonolência, né? Normalmente é característica de fadiga e alguns sintomas clássicos aí de anemia, certo? Obviamente que, dependendo de que anemia o paciente tem, podemos apresentar algumas situações clínicas peculiares. Exemplo, na anemia falsoforme, a gente, no exame físico, a gente vê esplenomegalia, muitas vezes, hepatomegalia, uma equiterícia, né? Na anemia hemolítica, a gente vai ver presença de sangue na urina, certo? Que na anemia megaloblástica e na anemia microcítica a gente não vê, né? Na anemia megaloblástica, normalmente microcítica, raramente você vai ver esplenomegalia, hepatomegalia, nada nesse sentido. Então, dentro do exame físico, a gente, obviamente, a gente também vai ter alguns contrapontos, dependendo da anemia que você, que o paciente estiver apresentando. Tranquilo. Então, vamos lá, continuando. Então, há diversos tipos de anemia e vários tipos de diagnóstico, como eu já coloquei para vocês. Anemia hipocrômica, microcítica, hipo. Esses termos, eu não sei como é que vocês estão em relação a esses termos, gente. Eles são super importantes na hematologia. A gente guarda, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Por isso que eu até coloquei, para o final da aula, a gente desenvolveu a atividade, que eu quero cada vez mais que vocês tenham contato em compreender o hemograma. E é um exame que, entre aspas, ele é simples, ao mesmo tempo, muito complexo, porque ele pode trazer muitas informações. Então, assim, esses termos que normalmente vêm no laudo do hemograma, precisa ser termos, assim, que quando você lê, ele já te remete à informação. Então, você tem o que é uma hipocromia, uma microocitose, uma poiquilocitose, uma policromasia, uma anisocitose, né? O que é um desejo à esquerda, desejo à direita? Então, esses termos que vêm no laudo, você precisa ter total compreensão, porque você vai fazer a leitura, você precisa saber cada termo técnico desse para que você possa compreender realmente o resultado do exame e conciliar o resultado com o quadro clínico do paciente. Se você não sabe, não tem como. Então, por exemplo, o que é hipocromia? Hipo, baixo, pouco, né? Então, hipocromia, cromia de cor. Então, é uma anemia hipocrômica. Anemia onde a hemácia tem pouca coloração no seu interior. Então, normalmente, é uma célula que a gente olha para ela e quando a gente vê no seu interior, a gente vê uma ausência de coloração. Então, eu falo que a hemácia está hipocrômica. Então, é uma anemia hipocrômica, que é muito característica de anemia microcítica, deficiência de ferro, né? Onde nós vamos ter troços pequenos com pouca hemoglobina. Lembrando sempre, é ela, a hemoglobina, que dá essa pigmentação, essa coloração sangue, uma coloração avermelhada. Então, é ela que, quando a gente fala que tem ausência de cor, é ausência de hemoglobina, né? Causada por perca crônica de sangue, originando deficiência de ferro, né? Então, normalmente, pode causar, por esse fator, também pode ser uma absorção, né? Tem pacientes que têm problema em relação a absorver o ferro. Então, normalmente, precisa se suplementar, precisa verificar o quanto ele está conseguindo absorver, né? Se o paciente não tem uma boa absorção oral, que se administra de forma parenteral. Anemia macrocítica, onde nós vamos ter eritrócitos grandes, então hemácias grandes, né? E número reduzido, né? Nós vamos ter um quantitativo menor de hemácias e hemácias bem grandes, hemácias maiores. Anemia normocrômica normocítica, né? Ou normocítica normocrômica, normonormalidade, cor normal, célula normal. Então, as hemácias estão dentro de uma coloração normal e as hemácias estão dentro de um tamanho normal, né? Então, hemácias de tamanho normal, porém menor número, mas com conteúdo celular de hemoglobina normal. Como eu falei para vocês, anemia normocítica normocrômica, a gente pode ter, por exemplo, um paciente estava se locomovendo, uma pessoa indo para o seu trabalho e sofreu um acidente de trânsito. E esse acidente de trânsito teve uma fratura exposta e ele perdeu muito sangue. O paciente chega no hospital, ele está com hematócrito 24, certo? Então, ele está com um quadro anêmico, né? Ele teve uma perca de tecido ali muito grande. E esse hematócrito 24, o que acontece? Quando eu pego a lâmina e vou olhar as células do paciente, eu não vejo microstose, eu não vejo macrostose, eu não vejo hipocromia, eu não vejo policromatofilia. Então, eu não vejo nem ausência de coloração, nem excesso, nem pequena, grande, anisocitose, nada disso. O que eu vejo apenas é pouca quantidade de células, em função da perca do tecido, certo? Então, é algo nesse sentido. E em algumas situações, a gente pode ver o que nós chamamos de quadros mistos, que muitas vezes esses quadros mistos, eles atrapalham um pouco em relação ao diagnóstico. Por exemplo, tem pacientes que têm deficiência tanto do ferro como da B12 e do ácido fólico. Então, a pessoa tanto tem uma anemia microcítica como macrocítica, né? Porque ele tem as duas deficiências, as duas carencias. Então, ele tem os dois problemas, né? Então, ele, tanto você, muitas vezes vai ter que suplementar tanto ferro e acompanhar, como também a vitamina B12 e ácido fólico, acompanhar o paciente. Por quê? Porque, na verdade, às vezes a paciente tem uma carência total. E muitas vezes, quando você olhar o exame, por ter esse quadro misto, você pode não identificar bem a micro ou a macrocitose. Então, o exame tem que ser muito bem feito para não prejudicar o diagnóstico, ok? Então, essas aqui são alguns tipos de anemias e seus níveis diferentes em relação ao diagnóstico mesmo, ok? Pessoal, ainda tem alguns microfones abertos, tá? Só para avisar aí, porque realmente toda hora está cheio aqui. As deficiências de nutrientes, elas levam a deficiência no processo hematopoético, como eu já coloquei para vocês. E as mais presentes, que nós estamos no ferro, ok? Lembrando que o ferro, ele tem características de ionização diferente. Então, o ferro, para ele ser absorvido, né? Por via horário, ele precisa estar no seu estado ferroso, ok? No estado férrico, você tem uma deficiência muito grande em relação a absorvê-lo, tá? Existem alguns fatores que ajudam, propiciam essa absorção, ajudam bastante. Um exemplo é a própria vitamina C. A vitamina C ajuda bastante que o ferro permaneça nesse estado ferroso e facilite essa absorção, né? A ácido fólico e vitamina B12 e a piridoxina e vitamina C, né? Também estão algumas deficiências nutricionais relevantes, né? Que a gente precisa sempre estar de olho para poder suplementar. A depleção da medula óssea, né? Que pode ser causada por alguns fatores diferentes. Exemplo, toxicidade farmacológicas. Alguns fármacos antineoplásicos, né? Eles podem gerar problemas em relação a hematopoiese, né? Uma depressão medular. Pelo seu próprio mecanismo de ação promove isso. Porque eles interferem em processo mitótico. E aí, muitas vezes, vai interferir em processo mitótico na medula. E isso vai gerar alguns problemas. Colocamos aqui um exemplo, a clozapina. Radioterapia, né? Pode levar a uma depressão medular e, consequentemente, no exame de achado periférico, no caso aí, de um hemograma, a gente conseguir ver essas alterações. Doenças da medula óssea de origem desconhecida, anemia plástica, idiopática, leucemias, né? Podemos encontrar. Quando a gente fala assim, fármacos antineoplásicos, não são os únicos que podem levar isso, tá, pessoal? Vou colocar aqui alguns outros pra vocês, né? Como a disciplina convém a gente falar de medicamento. Então, exemplo, dipirona. Dipirona pode causar a plasia de medula. O ibuprofeno pode causar a plasia de medula. Algumas sulfonamidas também, né? Alguns fármacos de ação central também podem levar. Então, existem diversos medicamentos que podem estar gerando uma plasia. Nós chamamos isso de hematotoxicologia, né? Alguns fármacos e algumas drogas que podem trazer toxicidade ao tecido sanguíneo e trazer um problema em relação à hematopoietse. Redução de resposta erotopoietina, né? Ou diminuição de sua produção, né? Ou um quadro ou outro mais comum é a diminuição de produção em função de um problema renal, né? Que normalmente é o que a gente acaba mais vislumbrando aí. Principalmente quando a gente trabalha diretamente com pacientes renais, né? Toda vez que a gente... Eu trabalhei algum tempo fazendo exames do néfron, né? Lá do hospital do Néfron, onde a gente tem uma concentração gigante de perfil de pacientes renais. Sempre a gente vê essa característica de anemia crônica, enforçada a deficiência de produção de erotopoietina, né? Então, essa deficiência em produzir erotopoietina gera essa anemia, né? E, obviamente, essa anemia gera um problema para o paciente. Então, você precisa repor erotopoietina recombinante, né? Hoje nós temos a erotopoietina recombinante, ela é produzida através de engenharia genética. Você consegue fazer a suplementação. Mesma coisa quando o paciente não produz insulina, você suplementa insulina. O paciente não produz erotopoietina, você oferta erotopoietina. O paciente tem hipotireoidismo, não produz triodotironina, você vai lá e oferta triodotironina. O paciente, na infância, é detectado que ele tem uma baixa produção de GH, você vai lá e oferta GH. Então, é simplesmente uma reposição de um hormônio que o organismo não está produzindo por um fator. Nesse caso aqui, o fator é um dano renal que está levando a um prejuízo à produção de erotopoietina. Outros fatores também, destruição excessiva de eritrócitos na anemia hemolítica, obviamente, a gente encontra. Lembrando que a anemia hemolítica, a gente pode ver estágios diferentes. Por exemplo, você pega um paciente de G6PD, ele tem anemia hemolítica. Mas dependendo da conduta clínica e a qualidade de vida desse paciente, o hábito de vida dele, se ele se cuida em relação aos fatores que ele não pode ficar exposto, normalmente você não vai ver um quadro tão grave. Agora, exemplo, quando um paciente que tem anemia hemolítica, por exemplo, essa deficiência de G6PD, que é a glicose 6-fosfato-deshidrogenase, e ele se alimenta de substâncias que são substâncias consideradas perigosas, por exemplo, a fava, pode gerar um favismo, pode gerar uma hemólise aguda e, consequentemente, causar um dano maior para esse paciente. Então, vai depender de estágio, vai depender de que tipo de anemia hemolítica o paciente tem. Algumas outras hemoglobinopatias, exemplo, anemia falciforme, da mesma forma, se for recessivo, vai depender do que a gente chama, paciente só tem o traço, realmente tem anemia falciforme, vai depender do quadro clínico do paciente, se é mais grave, menos grave. Lembrando que na anemia falciforme, já é também uma doença com a característica genética, onde as hemácias se falsizam, principalmente em regiões de hipóxia ou onde tem um pH mais baixo, em regiões de acidose. A hemoglobina S precipita, falsiza a célula, essa célula perde a capacidade de toda a elasticidade que ela tem para ela poder passar através dos vasos de menor calibre, e isso vai gerar obstrução vascular, que a gente chama, síndrome mão-pé, vai ter uma captação esplênica muito grande, com isso vai gerar uma esplenomegalia, que muitas vezes, uma das intervenções na anemia falciforme é fazer uma esplenotomia, mas isso aí, com certeza, se o professor Robertson não trabalhou com vocês, ele vai estar conversando sobre essa parte mais fisiopatológica. reação adversa a fármacos, reações imunológicas inadequadas, então tudo isso pode estar gerando essa hemólise e, consequentemente, uma destruição excessiva de hemácias. Lembrando que as hemácias passam por um processo de renovação, o nosso organismo promove como se fosse um turnover, então a gente tem um processo de renovação natural, porque a hemácia tem um processo de maturação, à medida que ela passa por esse processo, e aí eu tenho lá no final do processo a formação da hemácia, o tempo de vida dela ali é curto, em torno de 120 dias. Então, óbvio que passou-se 120 dias, essa célula envelhece, normalmente a membrana dela fica menos flexível, a célula vai perder na sua funcionabilidade, quando ela passa pelo baço, o baço faz um sequestro esplênico, e aí, consequentemente, essa célula é degradada, esse ferro, basicamente, ele é quase todo reaproveitado, lembrando que a gente praticamente não perde ferro, tanto que a nossa ingesta diária de ferro não é alta, porque praticamente a gente não tem perca de ferro, a gente reaproveita o ferro de uma forma bem dinâmica, então a gente não tem muita perca em relação a esse mineral. A parte proteica, sim, se transforma em biliverdina, bilirrubina e eliminada, mas o mineral ferro, normalmente ele é recaptado, ele vai ser armazenado na forma, normalmente, de ferritina. Até aqui, dúvidas, gente? Alguma pergunta, dúvidas, tranquilo? Beleza, então, vamos lá. E boa, professor. Professor, só uma dúvida, você tem alguma, aquelas informações do demograma, você tem aquela tabelinha explicando o que é cada uma? Que ele vê CM, HCM, essas coisas? Se eu tenho um das siglazinhas que cada um fala, eu não tenho, mas eu posso fazer para você, como se fosse um glossáriozinho, né? Isso, isso. Se fosse um glossário. Eu posso pegar os principais termos. O professor seria bom, viu? Acho que só para fixar esses termos, porque eles são bem confundíveis. São, sim. Por isso que eu fico falando para vocês aí, para vocês sempre dar uma olhadinha, porque eu também compreendo, na hemato, os termos que a gente utiliza, realmente são termos bem doidinhos, né? Os nomes grandes, complexos, até mesmo de escrever. Eu falo porque, poxa, eu sou analista clínico, então eu trabalho no laboratório há muito tempo. E na hora que eu vou lá, eu vou dar, hoje não, porque é muito tempo trabalhando, que você acaba guardando bem fácil. Mas, no início, você guardar todos aqueles nomes, até na escrita, né? Policromatofilia, anisopoiclostose, às vezes palavras com 12, 13 letras, então, palavras enormes. Então, a gente realmente precisa ir vendo, vendo, vendo e guardando, né? É aquele famoso decorebazinho para poder guardar. Mas eu posso fazer, tá, Luana? Eu vou verificar. Eu faço uma tabelazinha, mando para vocês. Qualquer coisa, só me dá uma cobrada aí, que eu faço para vocês. Beleza, prof. Obrigada. Dentro da anemia ferropriva, nós temos alguns fatores que normalmente levam e fatores que fazem com que a gente precisa fazer uma suplementação, uma reposição do ferro. E aí nós temos, em função da perca sanguínea crônica, né? Imagine, quando eu perco sangue, né? Eu perco tecido, certo? Eu perco sangue, cada massa que eu perco, eu estou perdendo ferro junto, né? Porque como eu falei para vocês, se eu, quando o meu organismo, ele faz o baço, faz a captação daquela célula, se ele pega aquele ferro e guarda, ele não desperdiça ele, ele não depura ele, quando eu perco sangue, o tecido como um todo, eu estou perdendo, além de perder a célula, eu perco esse componente importante que está lá, que é o ferro. Então, óbvio, se eu tenho uma perca sanguínea crônica, essa perca sanguínea constante, ela pode gerar, sim, uma anemia ferropriva. Por quê? Porque no momento de formar uma nova célula, eu vou começar a ter o quê? Dificuldade em achar na minha reserva, a minha reserva, esse mineral. Lembrando que eu absorvo, eu transporto, eu armazeno. Então, eu absorvo o ferro, a transferrina transporta, a ferritina vai lá e armazena. Tanto na parte da medula, a gente tem lá o armazenamento do ferro, tanto a gente tem um armazenamento hepático. Mas é uma certa reserva. Se eu começo a fazer depleção dessa reserva, pode chegar um momento e eu não ter. Então, isso vai gerar um quadro de anemia ferropriva. Então, na menorragia, normalmente a gente encontra esse tipo de situação. Outra situação é a ansilostomose. Normalmente, necátrio americano, ansilostomídio, eles podem gerar essa anemia ferropriva. Por quê? Porque eles utilizam o ferro. O ferro é um componente importante para o seu metabolismo. Então, esses eumintos, eles consomem, por isso que gera aquela doença famosa, a doença do amarelão. Em função desse consumo que eles fazem em relação ao ferro. Então, tanto que, se o paciente tiver com infecção, com infestação parasitária, não é indicado fazer suplementação de ferro. porque você vai estar fornecendo nutriente para o parasita. Então, primeiro, você tem que erradicar o parasita. Erradicou o parasita, depois você faz o quê? Suplementa o ferro. Agora, está lá, às vezes, tem uma criança, você pega, você é um médico na periferia. Você trabalha lá num postinho bem na periferia. E aí, você encontra muito quadros de crianças com anemia. E aí, você verifica que aquela criança está com anemia. mas, na investigação, você conseguiu verificar que é uma anemia em função de uma parasitose. No caso aí, por causa de eumintos. Não de protozoares, mas sim eumintos. Você sabe que esse eumintos se utiliza de ferro. Então, você primeiro tem que utilizar um antiparasitário. Você vai entrar com o bendazol, o sequinidazol, o medicamento que você for entrar. E depois, você vai fazer a suplementação e você vai tratar a anemia. Certo? Então, primeiro uma situação, depois a outra. Ok? Uma terceira, câncer de colo, também pode estar relacionado. Aumento da demanda, por exemplo, na gravidez e na primeira infância, podem gerar. Na gravidez, hoje é comum fazer suplementação. Então, hoje, até a própria sociedade brasileira de obstetrícia, ela já coloca que a suplementação com vitamina B12, com ferro e ácido fólico, ela é importante fazer, mesmo que na avaliação clínica não observe um quadro anêmico. Certo? Mas é interessante. Por quê? Primeiro que o ácido fólico, ele é super importante para a formação do tubo neural. Então, você suplementar ele já é muito importante. E ele é muito importante nas primeiras semanas. porque quando a gente avalia o aspecto embriológico, o tubo neural, ele já é formado ali nos primeiros meses, nas primeiras semanas. Então, a gente precisa desse componente, dessa vitamina, no caso da vitamina B9. E aí, com isso, normalmente o médico acaba já, além de prescrever a B9, já prescreve a B12, a cianocobalamina, e já prescreve também o ferro. Hoje, nós temos suplementações que já vem no mesmo comprimido, ácido fólico, vitamina B12 e o ferro, já tudo bonitinho. E aí, o paciente vai utilizar, vai suplementar, e aí não vai ter problema em relação a essa carência. Não vai, na gestação, esperar, fazer consulta, solicitar exames, verificar resultado, entender se a paciente tem algum problema de pouca oferta de B12, pouca oferta de ácido fólico, para depois pensar em suplementar. Não, normalmente já é ofertado, já é suplementado, sem nenhum tipo de problema. E lembrando que nós estamos... Oi, Juliane. Acho que o final está um pouco ruim, mas eu estou ouvindo. Nesses casos de gastrectomia, quando o paciente vem fazendo nessa reposição de todas as vitaminas possíveis, ferro, ácido fólico, e ele não vem tendo resultado, a hemoglobina dele está sempre abaixo de nove, por aí, há a questão de fazer, de partir praia para a... Outra forma de suplementar. A parenteral seria só emergência? Exatamente. Por isso que alguns pacientes, eles ficam refém da parenteral, mas às vezes, para o resto da vida, em função de uma gastronomia total, em função de não ter uma boa absorção. Então, você vai fazer parenteral. Agora, sim, se ele, você percebe que é deficiência de um nutriente, você suplementa só esse parenteral. Agora, se você vê que é um problema de absorção total de todos os nutrientes, aí você entra na nutrição parenteral total mesmo. Mas, se for um nutriente específico, por exemplo, na própria anemia perniciosa, em função de deficiente de fator intersticial, você acaba, sempre quando você for suplementar a B12, você suplementa parenteral. Não é interessante suplementar oral. Esse é um outro grande erro. paciente tem um problema de má absorção e você fica querendo ofertar oral. Você não alcança, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Porque tem vitamina B12 oral, tem cápsulas, tem comprimidos, né? Mas, o paciente tem um problema de absorção. Mesmo você ofertando uma carga maior do nutriente, o organismo continua não querendo absorver. O que você tem que fazer? Aí, você tem que ofertar na forma de cianocobalamina, né? Você vai lá a oferta na forma parenteral. E aí, você consegue realmente melhorar o quadro do paciente. Então, você tem que ver se é uma deficiência de um nutriente, dois, três, uma função que ele não está o organismo conseguindo absorver de forma adequada ou se é realmente total, não está conseguindo absorver bem carboidrato, lipídio, proteína, outros nutrientes. Aí, realmente, o paciente parte para parenteral. Aí, a parenteral passa a ser uma alternativa extremamente importante, né? A nutrição parenteral total, ok? Então, como está colocando mais alguma coisa, ficou tranquilo? Professor, sim. Foi. Pode falar. Isso também se aplica aos bariátricos? Os pacientes bariátricos, normalmente, eles, após cirurgia, né? Tanto que ele faz todo um preparo com psicólogo, com nutricionista, né? antes. Depois, eles continuam esse acompanhamento, além do médico, né? Do cirurgião bariátrico, mas, pós-cirurgia, eles têm todo um acompanhamento de novo, psicólogo, nutricionista, em função da suplementação e de entender que a parte de absorção metabólica dele mudou, né? O organismo dele mudou. Então, ele vai ter que se ajustar em algumas situações. Então, normalmente, ele suplementa, né? Principalmente vitaminas. Agora, óbvio que hoje tem cirurgias diferentes, né? E aí, o médico... Sim, eu estava dando uma olhada e falaram também... Pode falar. Oi. Ah, é porque está travando aqui. Não, eu li também que uma vez, quando um paciente faz, né? Ele fica com essa deficiência de vitamina para o resto da vida. Então, o resto da vida ele vai ter que suplementar isso, é verdade? Sim, senhora. Ele suplementa, tem que suplementar sempre. Porque senão, ele vai ter alguns problemas, em relação, principalmente, algumas vitaminas liposolu, vitamina A e E. Aí, vai ter problema em relação à saúde do cabelo, da pele, da unha. Então, assim, a pessoa, normalmente, vai ter que suplementar, certo? Pode ter ascorbuto, em função da vitamina C. Então, assim, sempre vai suplementar, tá? Isso aí, o médico prescreve, de fato. Minha mãe, ela fez bariá, entendeu? Então, ela tem que fazer toda a suplementação teimosa, às vezes esquece, não toma, esquece de comprar, tem que ficar puxando a areia dela. Em função do ajuste suplementar. Oi? E quando mesmo assim, por exemplo, a minha mãe, ela também fez cirurgia bariátrica. E aí, ela faz a reposição, né, de vitamina, de 30 em 30 dias, com citoneurin, injetável. E, além disso, toma diariamente, neuripurum, a dieta dela é voltada para a deficiência de ferro que ela tem. E, há quase dois anos, ela continua anêmica. Nesse caso, que é algo, né, ambulatorial, aparentemente, Então, assim, como eu te falei, porque a anemia, né, aí eu olho, eu vejo lá, pego o hemograma dela, eu enxergo ali uma anemia microcítica, aí eu, beleza, uma anemia microcítica, eu vou ver o estágio, aí eu solicito ferro, ferritina, transferrina, aí eu vejo que ela já tem uma depressão de ferritina muito grande, então ela tem quase nada de reserva, então, realmente, a absorção dela está muito ruim. Aí, eu percebo que, né, fazer suplementação oral para ela não ajuda, né, então, normalmente, tem que ser parenteral, mas eu vou fazer uma nutrição parenteral total? Não, né, às vezes, outros nutrientes, ela consegue absorver, eu vou fazer uma parenteral só do ferro, aí eu vou verificar só o noripurum, o EV, o IM, né, aí o médico vai estabelecer a via e vai ver de quanto, quanto tempo ela precisa fazer essa reposição. Agora, o que eu não posso é fazer com que a paciente fique no quadro anêmico crônico, isso é extremamente prejudicial para ela, por quê? Porque a paciente sempre vai ter dificuldade, né, desenvolver suas atividades, lembrando que a anemia, realmente, ela leva muita sonolência, muita astenia, o paciente fica, realmente, em estado metabólico é muito comprometido. Então, assim, essa avaliação, ela precisa ser feita, né, se eu não estou conseguindo pela via que eu estou estabelecendo, precisa achar uma outra via, né, lembrando que, como eu falei para a gente, nós estamos conversando lá na aula de nutrição, né, a nutrição parenteral, total, ela é o último tiro, ela é aquela arma que você deixa na gaveta, né, e você coloca uma chave, você fala, só, ela é importante, tá ali guardadinha, mas eu só uso ela, realmente, quando, por quê? Porque você vai usar ela em estágio de emergência, exemplo, paciente adentrou no hospital, exemplo, você pega um paciente, né, como a minha mãe lá, que tem variado, com outro paciente variado, e ele precisa fazer uma cirurgia eletiva, uma retirada de vesícula, de apêndice, né, uma cirurgia qualquer eletiva, e ele adentra o hospital com um quadro de anemia, né, um quadro, assim, nutricional muito complicado em função da bariátrica, mas por que realmente, lembrando, é um paciente que muitas vezes não faz tudo aquilo que o médico pede, tudo mais, e aí você entra com a nutrição parenteral para se reestabelecer, né, o paciente, né, diminuir esse risco nutricional dele, e aí conseguir manter, né, o equilíbrio nutricional, e depois já rapidamente você retira, ou aquele paciente que entra na parenteral e fica muito tempo, esse que é o problema, a parenteral ficar com ela muito tempo não é legal, por quê? Você deixa de, né, ter o funcionamento, né, pela via oral, gástrica, já falei pra vocês, perder motilidade, gástrica intestinal é ruim, você vai fazer total atrofia dessa musculatura, vai perder massa muscular de esôfago, né, depois você vai prejudicar até o paciente quando ele voltar, a deglutição dele vai estar prejudicada, você faz translocação bacteriana, se você ficar muito tempo sem o paciente se alimentar por via oral, não é interessante, você pode fazer translocação, fazer uma bacteremia ou a sepsis, você vai prejudicar a zona do gout, né, que é o tecido linfóide relacionado ao intestino, que é o nosso principal ponto de partida em relação à produção de resposta moral, né, que é a maior região linfóide que nós temos no nosso organismo, é no intestino, então a parenteral ela é um tiro, né, um tiro assim que a gente tem, mas a gente vai utilizar realmente quando precisa, obviamente também você pode usar a parenteral e tá ainda utilizando a via oral, e a parenteral ela tá sendo ali suplementar, exemplo, a gente faz uma parenteral periférica, que a gente chama, né, uma osmolaridade menor, quantidade de nutrientes menor, você faz ela periférica, então assim, precisa realmente de uma avaliação, entender bem o caso do paciente, caso a caso ser avaliado pra ver se é interessante ou não utilizar, né, então a gente precisa realmente verificar o paciente, estabelecer pra ver se é melhor ou não para o paciente, beleza? Vamos ver onde nós estávamos, ingesta dietética inadequada, né, em países desenvolvidos não é tão comum, apesar que hoje alguns países desenvolvidos, eles vêm gerando até quadro de própria anemia deficiente de fé, porque a alimentação, ela piorou muito, eles têm acesso à alimentação, mas a alimentação é inadequada, então acaba tendo alguns problemas nutricionais, mas que é realmente mais comum de países subdesenvolvidos, onde nós não temos essa oferta, muitas pessoas, infelizmente, vivem à margem, né, da sociedade aí, acabam tendo esse problema de acesso a uma boa alimentação. A absorção inadequada, nós já colocamos em relação à gastrostomia, que é um exemplo, ok? O organismo de um homem mais ou menos em torno de 70 quilos, né, contém em torno de 4 gramas de ferro, 65% dos quais circulam no sangue em forma de hemoglobina. Então, por isso que eu falei, a maior proporção de ferro no nosso organismo, ela realmente está lá no grupamento M, né, então, ela está ali circulando. Se eu perco o tecido, por exemplo, se eu sofri um acidente, perdi sangue, se a paciente, ela tem essa perca crônica em função de uma menorréia, né, e fica tendo essa perca constante, está perdendo tecido, está perdendo ferro, né, então, há um prejuízo nessa situação muito grande. Então, por isso que o nosso organismo, ele sempre faz a recaptação, ele reaproveita esse mineral. Quando ocorre essa perca, seja crônico ou agudo, obviamente, vai gerar um quadro de anemia no paciente, porque vai ter que ser suplementado, vai ter que ser reposto a essa perca. O organismo não tem de onde te tirar. Ele tem uma reserva, depois que ele fez depressão dessa reserva, acabou. Então, parte de um princípio que não tem mais de onde tirar. Cerca de metade do restante encontra-se armazenado no fígado, baço e medula óssea, principalmente como ferritina ou hemociderina. Então, a parte de armazenamento. Lembrando que eu já expliquei para vocês que a anemia a gente pode ter lá inicialmente a diminuição do ferrocérico, depois diminuição do ferrocérico e da transferrina, depois diminuição do ferrocérico e da transferrina e da ferritina e por último, realmente isso refletir em uma má formação dos eritrócitos das hemácias, onde vai realmente mostrar clinicamente uma anemia. Mas inicialmente, a gente, dependendo com exames, você solicita alguns exames para o seu paciente de rotina. Ah, vou solicitar uns exames de rotina. Aí você vai lá e solicita ferro, ferritina, transferrina, hemograma e tal. No hemograma ainda não aparece nitidamente uma anemia microcítica, mas você já vê uma baixa taxa de ferrocérico, uma transferrina já tem tendo mais baixo, valores de referência mais baixos, você já percebe que o paciente começou a já ter uma certa dificuldade em quantidade desse mineral ser transportado ou a estar ali biodisponível na circulação. Então, já a suplementação nesse estágio já faz com que o paciente não venha gerar essa anemia, porque realmente quando a reserva sofre uma depressão que é a ferritina, é onde isso reflete lá no hemograma, lá no hematócto, lá na hemoglobina, lá na contagem de hemassas. Professor, só um minutinho, eu estava analisando uns pacientes que tiveram covid, tive acesso aos exames deles e tal, e eu percebi que todos eles tiveram uma baixa na hemoglobina, que foi caracterizada como anemia. O senhor sabe o porquê dessa relação? Ainda não tem, ainda a gente... Mas o senhor já percebeu isso ou só foi coisa da minha cabeça mesmo? Eu não peguei dados. Eu não fiz nenhum estudo clínico beira-leito em relação a pacientes covid. A única coisa que eu fiz, o único levantamento de dados que eu fiz no meio dessa pandemia doida aí, que a gente fez lá no CEM, foi em relação a exames, porque como eu fiquei muito relacionado ao covid, eu trabalhei muito mais com exames. Então, nem na área do medicamento eu trabalhei muito com pacientes covid, mas eu trabalhei muito com exames. E aí foi o que a gente fez. Eu vi alguns colegas comentando em relação a isso aí, algumas outras alterações que a covid, depois agora de estudos, de levantamento desses pacientes que apresentaram e que obviamente vão ser achados importantes para novas pesquisas. Uma delas foi também da vitamina D. Estabeleceu-se que a maioria dos pacientes que ficaram mais graves, que os pacientes que evoluíram mais graves, eles tinham uma deficiência grande de vitamina D. E aí, já estamos com relação aqui realmente... Eles tinham ou eles adquiriram depois? eles tinham. Eles tinham. No seu caso, aí você falou que foi depois, né? Foi. Mas essas informações demonstraram que pacientes realmente que tinham uma deficiência de vitamina D, eles desenvolveram realmente a COVID de uma forma mais grave. Mais grave. Ah, sim. Então, sim, são dados importantes. Agora, o teu já no caso, aí não, né? Por que a COVID vai gerar um quadro anêmico, né? O que ele vai interferir, né? Então, aí, nessa situação, eu não vi nenhum tipo de estudo, nada nesse sentido. Ah, sim. Não, tudo bem. É porque eu tive bastante casos na minha família, né? de COVID e aí a gente ficava vendo os exames e não só na minha família, de amigas minhas que a mãe ficou internada, o pai ficou internado e mandava pra gente, né? Dar uma olhada no meu grama porque eu sou meio curiosa, assim, né? Às vezes perguntar ah, você quer ver? Eu falei, ah, manda aí, né? Pra eu ver. E sempre estava essa baixa na hemoglobina. Aí o médico depois mandava suplementar, né? É, é... A gente até pega exemplo, assim, se você pega um paciente com COVID grave, né? E ele ficou internado por algum tempo e ficou na UTI e é comum no final desse paciente até gerar uma anemia no paciente em função de uma internação muito prolongada, né? E às vezes em função das vias de oferta que ele tinha ali nutricional e muitas vezes o paciente estava em parenteral e a parenteral muitas vezes a gente não oferta alguns nutrientes na parenteral. Então, às vezes o paciente pode ter uma ou outra deficiência. Isso pode acontecer? Pode, né? Agora, paciente, exemplo, teve COVID foi um paciente sintomático mas foi um paciente que continuou se alimentando normalmente. Então, assim, pra você fazer um estudo desse é algo multifatorial ele não vai ser tão simples pra você E criterioso, né, professor? Tem vários critérios pra você poder... É, porque, exemplo, a COVID ela fala que os pacientes a maioria, né? Um sintoma clássico é perca de olfato, né? E aí o paladar já interfere na alimentação. Será que a pessoa se alimentou bem? Porque aí depois de duas, três, quatro semanas essa má alimentação talvez por ele não estar conseguindo comer bem interferiu. Então, você vai ter que pegar vários cortes realmente aí pra você poder entender o porquê, né? Aí a anemia gerou que tipo de anemia, né? Foi ferro-priva? Foi megaloblástica? O que que realmente interferiu? Foi uma por perda maior de absorção de B12 astrofólico ou foi em função do ferro? Então, é bem... Entendi, professora. É bem mais... É porque eu só percebi isso, né? Daí vai que o senhor já tivesse uma luz ou... Não, não, não. Eu, na verdade... Mas, obrigada. Lá no base nós temos... Apesar que o hospital que atendeu o COVID internado mesmo assim, SUS, foi a AMI, né? Na parte dos graves ali, UTI e o Semetron, né? Foi assim, da parte pública, né? E eu não trabalho no Semetron, não trabalho na AMI, também trabalho no base. No base eu só trabalho com nutrição. Então, eu... Eu praticamente não tive contato com nenhum paciente de COVID lá no base. E na prefeitura, onde eu trabalho no laboratório fazendo exame, eu tive muito contato. Mas aí, só pra fazer exame mesmo, né? Ou PCR ou teste rápido. Então, eu não tive muito contato com a evolução clínica dos pacientes. Eu não tive muito contato. Ah, sim. Entendi. Então, aqui a parte de suplementação que realmente é que nos interessa muito, né? Que é a nossa farmáco. Então, hoje a gente consegue suplementar sais de ferro, né? Por via diferente. A gente pode conseguir suplementar por via oral ou também a gente suplementa por via parenteral. O ferro normalmente é administrado oralmente, né? Na sua formulação sulfato ferroso. O sulfato ferroso a gente consegue dar estabilidade pra ele tanto em xarope como em solução como em comprimido e como em comprimido mastigável. Então, eu consigo dar estabilidade pra ele em várias apresentações diferentes. Então, a gente tem exemplo, o noripurum é um comprimido mastigável, né? Eu tenho ele na sua forma em xarope com sabor. Eu tenho na forma de solução também com sabor. Então, eu tenho ele o sulfato ferroso em vários estados. Lembrando que ele tem uma característica organoléptica de sabor desagradável. Então, por isso que a gente tenta mascarar o máximo possível com o que a gente chama na farmacotécnica de edulcorante, flavorizante, que são substâncias que melhoram tanto o paladar como o olfato pra que a pessoa consiga realmente tomar o medicamento, conseguir administrar o medicamento. Outros sais para administração oral são sais ferrosos succinato, gluconato ou fumarato. Então, além do sulfato, eu posso ter o succinato, glutamato ou fumarato, que aí é o sal junto com o ferro. Tem pacientes incapazes de absorver o ferro de forma oral em vitro de síndrome de má absorção ou como resultado de procedimento cirúrgico ou condições inflamatórias acometendo o trato gastrointestinal, pode ser necessário usar preparações para administração parenteral. Foi aquilo que a Juliane estava perguntando e nós estávamos aqui discutindo um pouquinho. Eu preciso verificar que o paciente tenha a depressão do mineral. Eu suplementando ele oralmente, ele tem a capacidade de absorver? Tem. Então, eu administro oral. Por quê? Porque é a via de melhor aceitação. é a via de melhor comodidade. Então, eu quero dar algo mais cômodo para o meu paciente e que o paciente tenha uma melhor adesão e que o tratamento seja mais tranquilo. Ponto. Paciente não tem uma boa absorção. Já está claro que o paciente tem deficiência em absorver. Então, agora eu preciso estabelecer uma via parenteral. Então, hoje, eu tenho como fazer essa suplementação. Seja de forma intramuscular, lembrando que é uma aplicação intramuscular profunda, porque senão o paciente pode ter um problema em relação a uma hiperpigmentação, uma impregnação do ferro em tecido adiposo, principalmente da hipoderme, da derme, e gerar uma mancha muito grande e aí ficar parte estética realmente prejudicada ou posso fazer de forma endovenosa. Então, também tem a via endovenosa para a administração. Se for para fazer endovenosa, tem que ser diluído e tem que ser numa infusão lenta, uma infusão bem lenta, que é o que normalmente grávidas que normalmente durante a gestação elas acabam adquirindo uma anemia ferropriva, alguns médicos optam por suplementar de forma parenteral. E aí ele prescreve uma ampola por semana, faz três ampolas numa semana e depois fica fazendo uma por semana e vai avaliando e depois muda para uma ampola por mês. Então, ele vai acompanhando e vai vendo como ele vai ofertando e vai fazendo essa suplementação. Certo? Então, aqui nós temos sacarato, alguns sais diferentes, como nós colocamos anteriormente, infusão intravenosa aqui na forma de sacarato de hidróxido férrico em ampola para infusão parenteral e aqui do lado o ferro dextrano para suplementação oral. Ok? O ferro dextrano pode ser administrado por injeção intramuscular profunda ou infusão intravenosa lenta. O sacarato hidróxido de ferro é administrado lentamente de forma intravenosa. Fez-se uma pequena dose inicial por causa de risco de reação anafilactoide. Normalmente, a gente faz infusão lenta e normalmente diluído ou pode ser diluído normalmente em soro glicofisiológico ou soro fisiológico. você vai fazer normalmente a infusão o gotejamento fica de forma bem lenta demora em torno de 30 40 minutos para fazer toda a infusão. Por isso que precisa ser normalmente ou um local que tem um ambulatório ou em ambiente hospitalar ou alguma pessoa de enfermagem que atende home care. Por isso que às vezes a grávida ela fica assim quando o médico prescreve porque ela precisa de um local para fazer a aplicação e precisa de uma pessoa que entenda para fazer a administração. O médico faz uma prescrição uma prescrição tudo bonitinho utilizar uma ampola diluir em 500 ml promover o gotejamento tantas gotas por minuto. Então já deixa a prescrição bonitinha mas precisa alguém que entenda a prescrição que saiba estabelecer essa via de acesso e saiba correr a medicação de forma segura para o paciente. Então normalmente é feito em ambulatório ou ambiente hospitalar ou em um atendimento em home care um atendimento em casa de um enfermeiro ou um profissional de saúde habilitado para fazer a administração. Efeitos adversos os efeitos adversos em relação à administração do ferro são doses dependentes lembra no ferro ele é um metal você pode fazer uma intoxicação por metal então você pode essa intoxicação por metal pode gerar náusea dores abdominais de arreia a toxicidade aguda por ferro geralmente observado em crianças pequenas que ingeram comprimido de ferro de forma atrativa porque eles pegam o comprimido e pensam que aquilo ali é alguma coisa uma bala uma coisa por isso que medicamento toda caixa de medicamento é obrigatório vir na bula e na caixa permanecer um medicamento longe de crianças e animais domésticos para evitar esse tipo de acidente intoxicação então a gente precisa evitar esse tipo de situação pode provocar também gastrite necrosante grave com fomos hemorragia e diarreia seguida de colapso circulatório então o ferro em excesso ele pode gerar sim uma intoxicação por metal como qualquer outro metal ferro, zinco, manganês, cobre, cobalto qualquer um mineral ele pode gerar uma toxicidade agora aqui nós vamos ver um pouquinho da anemia não por deficiência de ferro nós conversamos até o momento sobre parte de ferro deficiência dele e como suplementar agora nós vamos edificar um pouquinho sobre a anemia que nós chamamos de anemia megaloblástica porque mega grande blasto de célula precursora hematopoética e dentro da anemia megaloblástica a gente tem relação a anemia perniciosa que é uma deficiência principalmente em razão da absorção de vitamina B12 então a vitamina B12 e o ácido fólico eles são substâncias extremamente necessárias para a síntese de DNA e consequentemente para a proliferação celular são constituintes essenciais da dieta humana então a B12 como ácido fólico a B12 é a cobalamina o cianocobalamina e a B9 que é o ácido fólico elas são essenciais para o processo de síntese de material genético DNA e também de RNA então sem essa substância a gente vai interferir no processo de divisão celular de proliferação celular e consequentemente daquela célula importante no caso aqui da hemácia para desenvolver todo o papel fisiológico dela não apenas para humano lembre que quando nós falamos de antibiótico nós falamos que existia um grupo de fármacos lá que ao inibir a UPABA o ácido paraminobenzóico lá no caso a sulfonamidas elas interferiam na formação do ácido fólico bacteriano só que nós mamíferos nós mamíferos nós não sintetizamos o nosso ácido fólico nós nos alimentamos desse ácido fólico e a partir daí nós utilizamos ele para formar as nossas no caso aqui as nossas massas nós utilizamos eles principalmente para essa vida então lá a bactéria precisa sintetizar nós não sintetizamos nós retiramos isso da nossa ingesta alimentar aqui só mostrando um pouquinho a diferença de nós estávamos falando de anemia microcítica hipocrômica preste muita atenção porque lá no final a atividade que eu vou passar para vocês está relacionada a isso preste bem atenção aqui aqui onde eu estou passando o mouse que vai estar aí do lado acredito do lado direito de vocês a imagenzinha do lado direito eu tenho hemácias hipocrômicas exemplo eu pego essa hemácia eu vejo um halo certo e o interior dela eu vejo totalmente azende pigmentação está branco totalmente aqui da mesma forma então essas são hemácias microcíticas hipocrômicas microcítica hipocrômica aqui até uma target cell que é uma hemácia na forma de alvo que a gente chama aqui é um leucócito aqui é uma plaqueta então aqui a gente vê várias hemácias hipocrômicas 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 tudo ausência de coloração então aqui é uma característica de uma anemia microcítica hipocrômica esse aqui é um ponto quando eu passo professor o senhor pode repetir só a microcítica que eu não entendi exemplo aqui são hemácias pequenas você vê hemácias bem pequenininhas e sem coloração dentro quando eu falo que ela é pequena eu falo que ela é microcítica quando eu vejo o interior dela essa ausência de hemoglobina eu falo que isso é uma hipocromia então por isso que eu falo anemia microcítica hipocrômica certo porque ausência entendendo de hemoglobina no interior e além disso a célula está pequenininha tranquilo aí já do outro lado aqui eu tenho hemácias maiores olha o tamanho dessa hemácia pega essa hemácia aqui ou essa hemácia e aí eu comparo com essa aqui olha a diferença de tamanho eu pegar uma hemácia igual a essa realmente igual a essa muito grande volume muito diferente e olha a coloração dessa hemácia a cor dela é muito mais corada então aqui eu tenho uma hemácia macrocítica e aqui eu tenho uma hemácia hipercromada que a gente chama de policromasia ou policromatofilia que é uma hemácia com a coloração intensa e aqui também da mesma forma que é um leucócito que é um neutrófilo e esse neutrófilo é um neutrófilo que nós chamamos de segmentado ele tem vários segmentos vários glóbulos e aqui ele está até hipersegmentado que é uma característica também de anemia megaloblástica e aqui é um linfócito mas só aqui só para mostrar para vocês essas diferenças para vocês entenderem porque isso é visual no microscópio quando a gente vai fazer análise isso é visual então a deficiência dessas vitaminas tanto da B9 como do ácido que é o ácido fólico e da B12 ela causa hematopoiese megaloblástica na qual ocorre diferenciação eritoblástica alterada e eritopoese defeituosa na medula óssea surgem precursores eritrocíticos grandes anormais na medula com uma alta relação RNA-DNA decorrente da diminuição da síntese de DNA ok então a deficiência desses nutrientes geram um problema muito grande em relação a toda a parte de hematopoiese interferindo no processo normal de formação de células precursoras na medula lembrando que depois dessas células precursoras da medula elas vão ter um processo de maturação periférico e tudo isso vai estar prejudicado e no final vai ter a diferença proporcional principalmente entre o RNA e o DNA em decorrência principalmente da diminuição de síntese de DNA os eritrócitos as hemácias circulantes no caso os macrócitos que eu mostrei para vocês na imagem são células grandes e frágeis geralmente com morfologia distorcida a anemia geralmente acompanhada de leucopenia lembrando que leucopenia é diminuição dos leucócitos de forma moderada e também uma trombocitopenia que é uma diminuição das plaquetas por quê? porque além de interferir na linhagem a liritrocitária também interfere na linhagem do meca-gariócito que o meca-gariócito é o precursor das plaquetas e interfere também em linhagens mieloides também em função da formação de leucócitos principalmente neutrófilos então na verdade a deficiência desses nutrientes não acarretam apenas um problema em relação à parte vermelha ali do hemograma mas acaba interferindo também na parte plaquetária e também interfere em relação aos leucócitos e quando os leucócitos eles são formados principalmente os polimorfos nucleares que a gente chama que são segmentados eles acabam gerando células anormais que nós chamamos de neutrófilos hipersegmentados aqui está um exemplo de um neutrófilo hipersegmentado então além de a gente pegar na lâmina e ver uma macrocitose a gente vê lá um aumento do tamanho das células e tudo mais a gente acaba vislumbrando também a presença de alguns neutrófilos hipersegmentados exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 lóbulos então neutrófilo 9 lóbulos 9 segmentos e não é comum normalmente o neutrófilo tem em torno de 4 segmentos 4 lóbulos então isso aqui é o problema em relação ao processo de maturação em relação ao ácido fólico o ácido fólico a redução dele a redução do ácido fólico catalisada pela dilotorredutase ela é promovida em dois estágios ela gera o diidrofolato que nós chamamos de FH2 e o tetradiotrofolato que é o FH4 essas substâncias elas são cofatores que transferem grupamentos metil grupamentos metil nada mais é do que transferência de um carbono então lembra que a gente estudou lá em química acho que vocês estão lá do cursinho vocês que eu não sei se na graduação vocês tem química orgânica eu acredito que não mas lá do cursinho met, et, prop, but que está relacionado ali a parte quando a gente estudou hidrocarbonetos então metil sim, professor eu lembro disso lembra lá das noites em clara de dano química ah, me credo então esses cofatores eles transferem esse grupamento em várias vias metabólicas importantes principalmente relacionado aqui ao FH4 então o FH4 ele é essencial para a síntese do DNA devido ao seu papel como um cofator na síntese de purinas e pirimidinas que são as bases nitrogenadas tanto de RNA e como de DNA então esse FH4 a gente tem que lembrar assim quando a gente fala um cofator nada mais é do que uma substância importante para acontecer uma catálise uma reação enzimática sem um cofator aquela reação ela não acontece então por isso que o ácido fólico e a vitamina B12 eles são tão importantes porque sem a presença deles a gente não consegue formar esses produtos que são importantes como cofatores na síntese de DNA é isso que a gente precisa entender então o FH4 é especialmente importante para a conversão do desóxido de lato monofosfato a desóxido de lato monofosfato que é o DTMT ok essa reação é limitante na síntese de DNA e mamíferos e é catalisada pela timidato sintetase com o FH4 atuando como um doador metil então essas reações elas acontecem e são extremamente importantes e é essa deficiência nessa síntese que vai prejudicar a formação do DNA como eu vou ter o prejuízo na formação do DNA no processo hematopoético de maturação da hemácia a não formação do DNA eu não vou fazer com que eu estou produzindo uma célula defeituosa então o processo da dimaturação e de formação dessa célula toda a parte mitótica dela vai ser prejudicada então eu vou ter células grandes e eu vou ter células em pouca quantidade então por isso que na anemia macrocítica megaloblástica a gente tem células maiores porque elas tiveram retardo no processo de maturação e também nós vamos ter em menor quantidade em função da dificuldade de promover mitose então nós vamos ter esses dois problemas em relação a cinética em relação a farmacocinética o ácido fólico ele pode ser administrado por via oral então normalmente a suplementação dele oral absorvido pelo hílio o 4-metil-FH4 é a forma na qual o folato é geralmente transportado no sangue e entra nas células ele é funcionalmente inativo até ser desmetilado em uma reação dependente de vitamina B12 então a partir do momento que ele é administrado ele vai ser transportado e na sua forma metil-FH4 ele vai conseguir ser absorvido e ser aproveitado pelas células que dependem de folato para o seu processo metabólico já a vitamina B12 ela é também obviamente super importante é uma uma vitamina super importante nesse processo de maturação alguns pacientes tem deficiência de fator intrínseco que é um fator super importante para o processo de absorção de vitamina B12 quando o paciente tem esse problema em fazer essa parte de complexar a vitamina B12 por deficiência de fator intrínseco não adianta você ficar suplementando oralmente então nessa situação é interessante você fazer uma suplementação parenteral mas quando eu falo parenteral a gente ia pegar só a ampola de B12 e administrar parenteral não é nutrição parenteral total é uma outra coisa diferente é só pegar em ampola só a vitamina B12 e suplementar ela sozinha de forma parenteral porque aí você vai otimizar resposta você vai pegar a vitamina e você vai estabelecer uma concentração grande dela já mantendo uma alta biodisponibilidade ok então a vitamina B12 é complexada com o fator intrínseco que eu coloquei é absorvida por transporte ativo no hílio terminal o estômago normal secreta fator intrínseco em grande excesso mas em pacientes com anemia perniciosa vai gerar um grande problema em relação a essa secreção por quê? porque na anemia perniciosa ela normalmente é uma doença autoimune onde ocorre uma atrofia da mucosa gástrica então nesse tipo de paciente adianta você ficar suplementando oralmente? não vai adiantar você vai suplementar não vai ter absorção não vai trazer a resposta que você está esperando então não adianta fazer a suplementação oral para esse paciente é interessante fazer uma suplementação parenteral outra situação que pode acontecer também paciente com gastrectomia total então fornecimento de fator intrínseco inadequado para manutenção da absorção de vitamina B12 em longo prazo então são fatores que normalmente levam a essa depleção uma baixa da vitamina B12 e obviamente a gente precisa fazer a etapa de suplementação as funções relacionadas o mecanismo de ação da vitamina B12 é a importância dela ela é necessária para duas principais reações bioquímicas em seres humanos a primeira é a conversão do metil-FH4 em FH4 e a segunda é a isomerização do metil-lanil-CoA em silx-nil-CoA são duas etapas importantes e elas são fundamentais para aquilo que nós estamos colocando para a formação do DNA e consequentemente para a formação da célula no caso ali da célula do eritrócito ok a conversão de metil-FH4 em FH4 é através de um mecanismo onde as atividades metabólicas da vitamina B12 do ácido fólico estão ligadas e implicadas a síntese de DNA e a isomerização da metil-lanil-CoA em succinil-CoA está relacionada à reação de isomerização e a parte da via no qual o propionato é convertido em succinato onde através dessa via o colesterol e ácidos graxos de cadeia ímpar e alguns aminoácidos por exemplo e a tiamina podem ser usados para a formação da gliconeogênese ou mesmo para a formação de energia através do ciclo de Krebs que na verdade esse Vzinho aqui está errado é um C que é o ciclo de Krebs que é o ciclo do ácido tricarboxílico ok? Então recapitulando a vitamina B12 e o ácido fólico são duas vitaminas importantes porque elas estão totalmente ligadas a gerar precursores precursores esses que são cofatores na síntese de DNA ok? na síntese de DNA então sem essas duas substâncias importantes essas duas vitaminas nós não vamos gerar esses cofatores e consequentemente nós vamos prejudicar a formação de material genético para essas células em relação a administração de B12 como eu falei a gente pode administrar por via oral como também nós podemos administrar por via parenteral obviamente a via mais importante quando nós estabelecemos da B12 é a via parenteral por quê? porque normalmente quando o paciente tem depressão de B12 é por prejuízo de absorção então não adianta você querer suplementar por via oral que você vai continuar tendo prejuízo de absorção então por isso que é interessante você suplementar por via parenteral porque aí você consegue fazer a correção né? então exemplo paciente com gastrectotomia total paciente com algum prejuízo de má absorção síndrome de Kral qualquer tipo de problema em relação a má absorção interessante é suplementar de forma parenteral e aqui agora é a nossa querida atividade que eu vou colocar para vocês que eu quero que vocês façam e ela precisa estar postada hoje porque é coisa pequena para a gente finalizar a nossa aula quais achados laboratoriais esperar no resultado de um hemograma de um paciente com anemia microcítica ferropriva e quais achados nós normalmente esperamos de um paciente com anemia megaloblástica você pega lá você tem um paciente chegou no seu consultório o paciente está lá todos os sinais clínicos relacionados a um quadro de anemia quando você solicita um hemograma você espera que alterações que alterações vai te remeter a classificar uma anemia microcítica ou uma anemia macrocítica vai interferir em quantidades de hemácia em hemoglobina em hematóxido vai interferir VCM CHCM HCM vai interferir em RDW interfere quais são os parâmetros que vão alterar e descreva as principais características relacionadas a sintomatologia apresentada e realize sua intervenção terapêutica você presenciou lá uma anemia microcítica você intervém de que forma terapêuticamente se é macrocítica você intervém de que forma lembrando que são nós estamos levantando dados subjetivos porque nós não temos um paciente específico você só vai fazer um relato do seu paciente se o meu paciente estiver assim assim assado eu faço isso se ele estiver assim assado eu faço isso porque eu não te dei um paciente eu não te dei dados clínicos do paciente eu quero que você faça o levantamento dessas informações tranquilo gente show de bola tranquilo pessoal beleza tranquilo né beleza pessoal então façam postem lá eu vou abrir agora uma abazinha lá no nosso mural lá no class 1 para vocês postarem atividade e a atividade ela vai ser tem que ser postada até o final da nossa aula tranquilo no mais gente alguma pergunta dúvida alguma coisa que eu possa responder não prof tudo certo até o final da nossa aula que horas nós temos uma hora e meia ainda né tá beleza sim senhora beleza tranquilo alguma perguntinha mais gente não fechou então beleza gente abraço vocês até semana que vem nossa aula tem recadinho no chat prof valeu professor obrigado no chat tchau tchau prof obrigada de nada foi meu por conta conexão show de bola prof interessante obrigado valeu gente tchau coraçãozinho pra vocês tchau prof tchau prof